Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato e quadro tudo quebrado É o que tá dentro Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado 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 É o que eu escuto quando estou com ela É o luanzinho falando de amor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato e quadro tudo quebrado É o que tá dentro Pedaço de amor Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando estou com ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando estou com ela É o luanzinho falando de amor Quem nunca ligou, que atire a primeira pedra Escute essa canção Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que estamos sozinhos nessa Olho para o lado, vários com mesmo semplão Então quem souber de alguém ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Sentimento Sentimento, meu Zé Pequeno Ligar eu não ligo Mas se ela ligar eu atendo É São João, mais um ano em casa Que Deus nos abençoe Já são quatro horas da manhã e eu aqui Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho, mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários com mesmo semplão Então quem souber de alguém ajuda Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários É o Luanzinho Mora Toca, Mime Sentimento, Luanzinho Mora Me para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Sem você tá tão ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre satisfazendo Sempre satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Se não vai me dar uma ou outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Ficar sofrendo não sou louco E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Por que não tá dando pra mim Sem você tá tão ruim Eu tenho que ficar correndo Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Se não vai me dar uma ou outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outro Se não vai me dar uma ou outro Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco É o Luanzinho Falando de amor É o Luanzinho Falando de amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até também Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É o Luanzinho Falando de amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até também Você pode até também Mas eu não Eu não Eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Alô Natanzinho Cléber é show É o Luanzinho Falando de amor Toca, menino Sua graça e sua energia É a coisa mais linda Vai me sorriar Não tô cuidar dessa pura magia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá Três sim, valeu amor Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim E a faixa rosa é aquela faixa de puxinho Vai rebolando, vai rebolando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim E a faixa rosa é rosa aquela de puxinho Vai rebolando, vai rebolando Sua graça e sua energia é a coisa mais linda Vai vir surreal Conectada essa pura magia Que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá Desse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Do camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim E a faixa rosa é rosa tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando Nessa pura magia Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Eu quero ver você dançar pra mim E a faixa rosa é rosa tipo aquele jim Vai rebolando Vai rebolando Swing, meus meninos Tocando assim Zé pequeno Enrique Guida Chorulhino Sornei bem O Bialteclas Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio Mas tanto faz se você não escutar Eu te digo tchau Adeus Já vou e valeu Te digo tchau Já vou Cumpri a missão de esquecer um grande amor Eu te digo tchau Adeus Já vou e valeu Te digo tchau Já vou Cumpri a missão de esquecer um grande amor Eu liguei Eu liguei pra você Cumpri a missão de esquecer um grande amor Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar E agora resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio Mas tanto faz se você não escutar Eu te digo tchau Eu te digo tchau Adeus Já vou e valeu Te digo tchau Já vou Cumpri a missão de esquecer um grande amor Eu te digo tchau Adeus Já vou e valeu Te digo tchau Já vou Cumpri a missão de esquecer um grande amor É o Luanzinho Moraes Falando de amor Toca, menino! Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma teca ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira ela apagou Mas eu tenho uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente O que eu tô precisando é disso Tinha uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai O que eu tô precisando é disso Tinha uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma teca ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira ela apagou Mas eu tenho uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso Tinha uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Oh, Rogério, oh, toca, menino Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governa igual Me ilumine velha Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Da vontade da pessoa ruim Deus me governa igual E ilumine as velhas Caminho se conhece andando Então de vez em quando é bom se perder Perigo fica perguntando Vai se procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Perigo é se encontrar perdido Deixa ter sentido Não olhar tão bem Com o mesmo é ter sexto sentido Sai distraído Espalha bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governa igual Me ilumine as velhas Perigo é se encontrar perdido Sentimentos é pequeno Chico César e Dominguinho Vestes Caminho se conhece andando Então de vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Perigo é se encontrar perdido Deixa sem sentido Não olhar tão bem Com o mesmo é ter sexto sentido Sai distraído Espalha bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governa igual Ilumine as velhas Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governa igual Ilumine as velhas E da maldade de gente boa Busce né Que não é porque é porque é só que éощi A mudança de capita E da maldade de gente boa